Qual que é a importância das mulheres que têm uma maior facilidade em tirar o leite, em doar esse alimento para o banco? Em primeiro lugar, qualquer pessoa que tiver dificuldade pode procurar o Hospital Guilherme Álvaro, o banco de leite. Porque lá nós realmente capacitamos todo ano, nós fazemos então uma educação continuada. Até hoje ainda a gente vai lá para orientar e tudo mais. E segundo lugar, que o pouco do leite, porque quanto mais leite você tira do seu peito, mais vem leite. Porque eu sempre digo, o peito de uma mulher é igual uma caixa d'água. Sempre que abre a torneirinha aqui embaixo, mais água entra ali no peito, mais leite entra no peito. Então, às vezes, mas é tão pouco que eu tenho, às vezes chega a jogar fora. E aí, esse leite, gente, é um leite precioso, que pode salvar a vida de uma criancinha, que nasce com 600, 700, 800 gramas. Hoje em dia ela sobrevive e o estômagozinho dela é pequenininho. 2 ml, né? Às vezes, é o suficiente para uma mamada daquela criança. Então, aquela quantidade, 100 ml que ela faz, vai dar para quantas vezes, né? Então, não tenho receio. Pode ir lá, doar o seu leite, que é a melhor coisa que uma mulher faz. Compartilhar a sua riqueza com outras crianças, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.